Olá, criptomaníacos! Desculpem aqui o cenário amador. Infelizmente, o computador que eu faço, tanto as gravações do vídeo quanto a edição dos vídeos, está com defeito. Isso aconteceu na volta da Bitconf. Infelizmente, eu botei o computador dentro da mala, aquela mala de rodinha, e fui carregando a mala pela rua, e essa trepidação da mala acabou afetando algum componente interno, algum cabo soltou, e a tela agora fica apagando e acendendo o tempo todo de forma descontrolada. Eu não consigo fazer nada, não consigo gravar, não consigo editar. E aqui na cidade onde eu estou, não existe assistência da Apple. Então eu deixei na mão de um técnico, e vamos ver se ele consegue consertar. Até lá, é isso que eu posso fazer. Os próximos vídeos vão ser cobrindo a Bitconf. Eu fiz vídeos internos lá dentro da Bitconf, fiz vídeos indo para a Bitconf, voltando para a Bitconf. Então vai ter tipo um filme, com a minha ida e a minha cobertura da Bitconf. Futuramente eu vou mostrar isso para vocês. Assim que eu conseguir editar o vídeo, eu vou postar isso. E eu queria aqui aproveitar para agradecer as pessoas que estavam na Bitconf, o Rodrigo Digital, do canal Dash Digital, Dash Dinheiro Digital, que fez a estrutura para os youtubers. Então a gente tinha lá um lugar para gravar. Ele mesmo entrevistou a gente, me entrevistou futuramente. Vocês vão poder ver isso tanto no canal dele, quanto aqui no canal. Queria agradecer também ao Paulo, que é o CEO da Biterium, que é a patrocinadora do canal. Eu encontrei com ele lá, troquei muita ideia. Outra pessoa que tem que agradecer é o João Vitor, da PundX, que é uma moeda que eu falei para vocês num vídeo passado, e que eu invisto também, e conversei muito com ele sobre a moeda. E acabei ganhando como um brinde um casaco da PundX. Muito legal, obrigado. Outra pessoa que tem que agradecer, quem é? Ah, claro, a Nano, o pessoal da Nano me deu brindes também, conversamos bastante, fizeram palestra lá. E eu vou até sortear uma camisa da Nano aqui no canal. Então fique ligado que nos próximos vídeos vai ter sorteio de camisa da Nano aqui no canal, tá? E agradecer muito aos youtubers, que a parte mais legal é realmente você encontrar as pessoas lá dentro da Bitconf. Então eu tive a oportunidade de conhecer quase todos os youtubers que eu acompanho. Foi muito bacana, sabe? Enfim, eu teria que agradecer muita gente aqui, nem sei se vale a pena ficar falando o nome de todo mundo, que eu vou esquecer de alguém. Mas nos próximos vídeos eu vou mostrar o canal de cada um, vou mostrar as fotos, enfim, gravação com eles. Então fiquem ligados, desculpa aí por não conseguir soltar os vídeos nesses últimos dias. Vocês viram que não saiu vídeo na segunda-feira, não está saindo vídeo hoje. Sexta-feira, não sei se o computador está de volta para soltar um vídeo. Mas enfim, fiquem ligados e acompanha, porque o próximo vídeo vai ser bem legal, vai ser cobrindo a Bitconf. Abraço e até a próxima.